Salve torcedor vascaíno ligado aqui nesse Acorda, em uma semana que começa já projetando esse confronto contra a equipe do Fortaleza. O Vasco que continua fora da zona do rebaixamento, ontem o Atlético Goianiense aí não conseguiu vencer o Atlético Mineiro, ainda bem começou até na frente, mesmo jogando fora de casa, e o Atlético conseguiu o empate. O Fluminense acabou perdendo para o Grêmio aí, o Grêmio agora encosta, mas não passou a equipe do Vasco. E hoje à noite tem esse confronto aí, o clássico paulista, entre Corinthians e Palmeiras, que o Corinthians teria que vencer a equipe do Palmeiras para poder ultrapassar o Vasco aí na tabela do Campeonato brasileiro. E eu acredito que o Vasco precisa pontuar. Foi o que ele fez na partida do último sábado. Eu comecei o pós-jogo falando aqui que o mais importante nesse momento é estancar, é parar de ficar parado na tabela. O Vasco precisa caminhar, precisa pontuar, porque é uma equipe que vem em formação, uma equipe que vem num novo comando aí do Rafael Paiva. Perdemos um mês inteiro na mão do Álvaro Pacheco, que não acrescentou absolutamente nada a essa equipe. E o Rafael Paiva, sem tempo para treinar, devagarinho vai dando um padrão e vai encontrando um Vasco que possa ser competitivo. A gente não pode esquecer que o Botafogo hoje é top 5 do futebol brasileiro, tanto de elenco quanto qualidade de trabalho. É uma equipe que dificilmente será vencida nesse campeonato. Então eu acredito que o Vasco acabou ganhando um ponto. Lá no retorno, quando o Vasco já estiver aí com esses reforços, esses jogadores diferenciados que a gente imagina que podem chegar, aí sim a gente pensa em algo maior. Só que essa semana, esse confronto em casa contra o Fortaleza, o Vasco precisa e necessita desses três pontos. E olha que o Fortaleza vem de bons jogos. Ontem, por exemplo, acabou vencendo Juventude por 2x1. Na penúltima rodada acabou goleando o forte Palmeiras. Então, assim, não é de bobeira. E o Vasco conhece bem essa equipe do Fortaleza. Até porque foram dois confrontos há pouco tempo na Copa do Brasil que foram decididos aí apenas nas cobranças de pênalti. Então, que o técnico Rafael Paiva possa ter boas escolhas, possa entender o momento, a maneira que o Vasco deve se comportar. Ganhou um jogador aí, pra mim, o JP veio atropelando e deve ser titular nessa equipe do Vasco. Tem a possibilidade do retorno do Matheus Carvalho pra vaga do Hugo Moura. Ou então, o Matheus Carvalho agora segura e joga Hugo Moura e JP. Eu acho que o Paie deve entrar aí no lugar do Estrela, ser esse meia centralizado, com o Adson de um lado, o David e do outro. E lá na frente, o Verrete. Acredito que é o melhor modelo para o momento, pro Vasco poder enfrentar essa equipe do Fortaleza. Só que hoje, como você percebeu, torcedor, na chamada desse Acorda Vascaíno aqui, eu quero falar de algo que me incomoda bastante. Porque eu tenho um posicionamento em relação a alguns jogadores do Vasco e os torcedores, às vezes, imaginam que pode ser algum tipo de perseguição, que eu quero ser o dono da verdade. E quem me conhece sabe que eu sou aquele tipo de analista, de comentarista, que eu estou aberto ao debate. Eu não quero que ninguém compre a minha ideia. Eu apenas gosto de fazer o torcedor pensar. E eu vou falar aqui mais diretamente do Esforza. Porque cada vez que eu faço uma crítica ao Esforza, alguém chega e diz que eu estou perseguindo o Esforza. Primeiro, torcedor, se tem algo que eu não gosto de fazer, é criticar jogadores que jogam no Vasco. Sabe por quê? Porque o Vasco é a minha paixão. Eu amo o Vasco. Então, quando eu estou falando mal ou não estou contente com o rendimento de um jogador do Vasco, é como se eu estivesse falando mal de um filho. Sério mesmo. Eu odeio falar mal de jogador do Vasco. Só que a minha consciência não me permite passar batido algumas coisas. E eu até coloquei no pacote Esforza o Orediano, nessa capa de hoje, para o torcedor entender o que eu penso em relação a esses jogadores. Porque eu fiz uma crítica ao Esforza no último jogo, no Faís Cataon, de ontem de manhã, sobre o posicionamento dele na hora de marcar o Bastos. Totalmente devagar, foi atropelado. Ele acabou escorregando, é verdade. Muita gente coloca que ele nem deveria estar ali marcando o Bastos. Na verdade, eu acredito que ele não estava ali marcando o Bastos. Ele estava ali apenas para fazer um bloqueio para o Bastos. E nem isso ele não deu conta de fazer. Mas não é por esse lance específico a minha crítica ao Esforza. Eu vou recapitular o torcedor aqui um pouquinho, que eu assisti o Sul-Americano inteiro, em que o Esforza fez uma grande partida na final contra o Brasil. Que muita gente ficou naquela história que ele colocou o Hendrick no bolso. Só que eu não assisti só a final. Eu assisti o Sul-Americano inteiro. Inclusive, ele nem está mais sendo chamado para as convocações da equipe aí da Argentina. Mas tudo bem, deixa isso para lá. O que eu quero falar é o seguinte, torcedor. Muita gente veio com um argumento que o Orediano eu também perseguia, eu também ficava pegando no pé dele e agora ele está arrebentando na Liga Norte-Americana da MLS. Olha só, torcedor. Talvez o que precisa ficar bem claro é o seguinte. Pode ser que são jogadores que a gente tenha que ter paciência. Que são jogadores que daqui a pouco terão algum tipo de projeção. Só que esse tipo de contratação, Esforza e Orediano, não é para o Vasco. Como assim, Jean, não é para o Vasco. O Vasco precisa de jogadores prontos. O Vasco não tem o direito de fazer o que? Clubes da primeira prateleira do futebol brasileiro fazem, que é contratar um jogador e ficar esperando se vai dar certo, se não vai dar certo, a adaptação, o modelo de jogo, o país. Nós não temos esse direito. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Palmeiras, quando tem aí, numa das maiores contratações da história, o Flaco Lopes, ele num determinado momento não deu certo, só que o Palmeiras tem dinheiro e tem um elenco para rodar e ter a calma para que num determinado momento o Flaco Lopes fosse começar a desenvolver no Palmeiras. O rival, quando contrata algum tipo de jogador, por exemplo, o Cebolinha, começa no rival muito mal. Só que o Flamengo tem tempo, porque o Flamengo tem outras possibilidades para colocar para jogar e daqui a pouco o Cebolinha, com a chegada do Tite, começa a ser titular da equipe. Indiscutível. O Vasco não tinha esse direito de colocar 50 milhões de reais na mesa, 25 para a contratação do Orediano, mais ou menos isso, não recordo bem o valor, mais 25 para contratar o Esforza, para que não chegassem aqui e fossem titulares indiscutíveis da equipe do Vasco. Temos um elenco que é reformulado a cada seis meses, praticamente. Temos inúmeras deficiências e nós não temos o direito de contratar o jogador esperando uma futura projeção. Então, esse é o meu ponto de vista. O Vasco, quando faz esse tipo de investimento, está errado. O Vasco tem que contratar jogador igual o João Vitor, que chegou, não sei por que motivo aí estavam deixando ele no banco, agora é titular. O Verrete chegou e resolveu. O Payet, mesmo com esses problemas físicos, chega e vai para dentro do campo. O Piton chegou, assumiu a lateral esquerda e foi embora. É isso. Não dá para a gente contratar jogador esperando uma adaptação. Ou o jogador dá uma resposta rápida ou não tem a necessidade de contratar. vai lá e busca na base. Muita gente diz que eu fiz uma comparação errada, porque eu escrevi lá na minha rede social, no x, no arroba Jean Faísca 1, que o Vasco trouxe um volante pagando 25 milhões, tendo o JP no 0800. Ah, Jean, mas é outro posicionamento, porque o Esforza é volante e o JP é um segundo volante e meia. Aí vai do entendimento de cada um. O Esforza, com esse poder de marcação, com essa velocidade, com esse jogo aéreo defensivo, será mesmo que ele tem capacidade e condição de ser o primeiro volante, principalmente de uma equipe que não fica com a bola? Se eu tenho uma equipe que é treinada pelo Fernando Diniz, uma equipe que tem vários jogadores técnicos, uma equipe que gosta de ficar com a bola, até eu vou dar o critério da dúvida se o Esforza pode ser esse primeiro volante. Agora, numa equipe igual o Vasco, que quase nunca tem o controle do jogo, e não só o Vasco, de qualquer outra equipe de futebol brasileiro, que muitas vezes não negocia muito essa posse. Você achar que o Esforza pode ser esse primeiro volante? Deixando claro que ele com a bola sabe fazer boas inversões, sabe sair da pressão, sabe fazer lançamentos. Eu não estou aqui para tirar a qualidade do jogador, não estou. Só que eu não vejo ele como esse primeiro volante. Se você for jogar com um losango no meio de campo, ele podendo ser esse volante pela esquerda. Se você jogar no 4-2-3-1, ele é ao lado de um volante com mais pegada igual o Hugo Moura. Se você for jogar no 4-1-4-1, ele com um central por dentro, aí ok. Aí até pode ser. Agora, colocar o Esforza como um primeiro volante e achar que ele vai resolver os problemas do Vasco? E aí foram 25 milhões empregados. Pensando num jogador que era da seleção argentina, que numa futura venda, o Vasco pode vender ele para a Europa? Gente, nós não podemos fazer essa matemática agora. O Vasco precisa contratar jogador que venha, entra dentro de campo e resolva. Eu topou com isso mesmo com o que o Orediano está fazendo nos Estados Unidos. O que eu sei é que no Vasco ele não fez absolutamente nada. Fez duas, três partidas boas. O resto fez água o tempo todo. Tinha problemas que todo mundo tem. Às vezes o profissional tem algum problema fora do campo que acaba refletindo dentro de campo e eu respeito. Só que dentro de campo não ajudou nada. Muito pelo contrário. A gente não pode esquecer que quando ele fez aquela boa partida contra o Cuiabá no passado, ele acaba machucando a mão e acaba pedindo uma alternativa diferente do que o departamento médico do Vasco propôs a ele. O que fez ele abandonar o grupo, abandonou o elenco e ficou fora da parte decisiva que o Vasco precisava dele. Então, torcedor, eu não fico perseguindo ninguém. A única questão é que eu não comento o jogador em projeção. Eu preciso comentar o agora. E se fosse para ser agora, não precisava ter colocado na mesa essa grana. É só dar oportunidade para os jogadores da base. Se for para ter projeção, que tenha com os da base que estão ali no 0800. O que o Vasco precisa hoje é de jogador pronto. Jogador para chegar e colocar dentro do campo e desempenhar. É o que a gente mais precisa. Beleza, torcedor? Espero colocar uma pedra nesse assunto e minha maior alegria vai ser quarta-feira o esforço a ter oportunidade de entrar, jogar bem e eu vir aqui no pós-jogo dar uma boa nota para ele. Porque se ele vai bem, o Vasco vai bem e eu fico feliz. A matemática é bem essa. Dedão no like, compartilhe nas suas redes sociais. Todo mundo que está me acompanhando aqui no AV+, tem um grupo que fala de Vasco. Pega esse comentário aqui, joga nos seus grupos, deixa o seu comentário aí embaixo. Eu leio todos. Concorda, não discorda, não tem problema nenhum. Apenas esse é o meu ponto de vista. Tamo junto. Daqui a pouco, Emerson Rocha na atenção, vascaínos. Enfim, programação extensa. E hoje é noite, como todo mundo sabe, a tradicional live aí, Dicas de Mendoza, com o comando de Flávio Dias e grande elenco. Abraço, galera!